Fala galera, canal Peixe, quando passei na RJ comigo, era o Fischer, trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos aqui hoje no Festival de Pipa aqui em Sepitiba, galera, aqui na Arena Sepitiba, valeu? E vamos para o vídeo, galera. Aí, tá show, hein? Daqui a pouco a gente volta. Aí, galera, estamos aí, ó, Festival de Pipa aqui em Sepitiba, galera. Olha como é que tá show. Muita pipa, galera, muita pipa mesmo, hein? Galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal, hein? Mais um festival aqui em Sepitiba, galera. Olha como é que tá show. É muita pipa, ali. É muita pipa, galera, muita pipa mesmo. Olha como é que tá show, ó. Muita gente, galera, ó. Muita gente, ó. Estamos aqui pertinho do Bar do Viu, ali, ó. O Bar do Viu. Galera, Festival de Pipa é aqui em Sepitiba, galera. Aqui em Sepitiba, hein? Todo domingo o festival é top demais, galera. Todo domingo é muito top, hein? Valeu, galera. Festival é aqui em Sepitiba, hein? Daqui a pouco a gente volta. Aí, galera, festival de pipa é aqui em Sepitiba, galera. Hoje tá muito cheio, muito cheio mesmo. É muita pipa, hein? Muita pipa, galera. Galera, deixa seu like aí e se inscreva no canal, galera. Toda hora tem pipa voada. Toda hora tem. É muita pipa, galera. É muita pipa mesmo, hein? Daqui a pouco a gente volta, galera. Não arrasta aí, galera. Olha, foi, filho. Olha, foi, filho. Olha, foi, filho. Olha, foi. É toda hora tem arrasto, galera. Toda hora tem arrasto. Olha, é que tá. Olha, regardez, tá. Toda hora tem arrasto, né? E aí, ó. O que é isso? É tosa toda hora, galera Toda hora tem tipo a voada Toda hora tem tipo a voada Galera O festival de pipa é aqui em Sepitipa, galera Aqui, ó Valeu, galera Peguei a grande bola Ai, galera Neste cabrinho de viva, espera aí, ó Mais uma voada aí, ó Quinta hora tem tipo a voada, galera Quinta hora tem É muita pipa É muita pipa Toda hora tem tipo a voada, galera Toda hora tem tipo a voada Galera, festival é aqui em Sepitipa, galera Todo domingo tem, ó Olha como é que tá bonito lá atrás Olha como é que tá bonito Olha como é que tá bonito E aí galera Mais uma venda voada ali. Mais uma venda voada ali. aqui galera, olha só Galera Vou encerrar o vídeo por aqui, valeu? Um grande abraço a todos Deus está no controle de sempre, galera O festival de equipa é aqui em Sepetiba, galera Está muito show, está muito show aí, gente Deixa seu like aí e se inscreva no canal, galera O festival é aqui em Sepetiba, valeu? Um abração para todos Deus está no controle de sempre, galera Fui